Olá, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vou ensinar vocês a fazer uma manta, certo? Na minha manta, pra iniciar, eu iniciei com 100 correntinhas, tá? 100 correntinhas, e depois eu fiz na quarta corrente o primeiro ponto alto, certo? E esse daqui eu vou fazer uma amostra com vocês apenas, então, aí você faz o tamanho que você desejar. Esse trabalho, pessoal, ele é feito de múltiplos de três mais um, tá? Pra trabalharmos dessa forma que eu estou ensinando junto com vocês. Você vai fazer múltiplos de três mais um e vai dar certinho. Como vocês viram a foto da manta aí, que ela é grande, um pouquinho grande pra mostrar pra vocês, mas olha esse ponto, pessoal, como é lindo esse ponto. Eu espero que todos vocês consigam fazer, fica muito lindo, é bem delicado e ainda tem esse ponto segredo com essa bolinha. Eu não ia fazer, confesso pra vocês que eu ia entregar sem gravar, mas atendendo a pedidos, eu voltei atrás e achei melhor gravar, tá certo? Eu espero de coração que vocês gostem e façam a amostra primeiro pra vocês verem qual é o tamanho do seu ponto, como que fica no seu ponto. Cada um tem uma atenção de ponto diferente e é bom que vocês assistam até o final. Tirem dúvidas, caso vocês queiram, pessoal, tirar dúvida. Como eu falei pra vocês, esse é o meu ponto, esse é o tamanho que fica no meu trabalho. Essa amostrinha aqui, pessoal, deixa eu puxar aqui pra vocês visualizarem. Essa amostrinha é bem pequenininha, olha. Ela fica com 18 centímetros a parte central. Mas se eu pegar aqui, ó, da parte do bico aqui, ó, ó, e vim aqui, ó, fazendo desta forma aqui pra vocês visualizar, ela já fica com 35 a 36 centímetros. Então, ela cresce, né? Então, se você quiser que fique mais larga do que a manta que eu fiz, fica à vontade. É só fazer mais ponto segredo ou fazer a base maior. A minha base na grande eu fiz com 60 por 60. Então, aí você vê o tamanho que vocês querem fazer, certo? Então, essa aqui é uma amostra pra que vocês consigam fazer, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o comentário, deixa o like. Quanto mais você comentar, mais o YouTube vai ajudar outras pessoas a chegar nesse trabalho e vai me ajudar e muito. Espero que vocês gostem. Contro com a colaboração de todos vocês pra assistir esse vídeo até o final, tá bom? Então, me siga também nas minhas principais redes sociais, Instagram, Facebook, Alda Silene Crochê. Então, vamos sem mais delongas. Você pode usar o fio aí da Círculo que você tiver, é, fios aí, pessoal, é, pra bebê, é diferenciado, a gente sabe. Esse fio aqui também, ele é 100% acrílico. Esse fio que eu estou utilizando, eu não tenho mais a embalagem dele porque foi sobrinhas que eu deixei, né? Que eu já tinha feito a manta e deixei só pra mostrar pra vocês, tá bom? Na amostra, bem mais fácil, né? Pra mostrar pra vocês porque é menorzinha. Agora, essa daqui já ficou bem grande, olha. Certo? Então, esse é o resultado da manta. Eu ainda nem coloquei aqui uma fita, né? Eu nem ia gravar pra vocês. Então, eu nem coloquei a fita ainda aqui. Eu vou colocar um laço aqui pra ficar bem bonito nessa parte. Espero que vocês gostem, de coração, vou deixar a manta aberta também em uma fotografia pra vocês visualizarem bem. Então, sem mais delongas, vamos dar início, então, à nossa videoaula. Esse trabalho, pessoal, é múltiplos de três mais um, tá? Então, eu já tenho trinta correntinhas aqui, eu vou fazer mais uma aqui. Então, eu fiquei com trinta e uma corrente, certo? Desta forma. Eu vou laçar aqui, vou contar um, dois, três. E no quarto ponto, vou fazer o meu primeiro ponto alto, desta forma. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base aqui. Então, você vai fazer desta forma até o final. Um ponto alto pra cada correntinha de base. E vamos trabalhar desta forma. Nessa minha amostra aqui, eu fiquei com vinte e nove pontos altos, certo? Agora, você vai fazer desta forma. Vamos subir aqui um ponto alto. Laço. Venho no próximo ponto e vou trabalhar o segundo ponto alto. No início e no final, vou pular só dois pontos de base. E no terceiro, vou fazer o ponto leque. Faço um ponto alto, outro ponto alto no mesmo ponto de base, duas correntes de separação. E dois pontos altos no mesmo pontinho de base, formando assim o nosso primeiro leque. Laço, pulo três de base agora e trabalho o ponto leque novamente. Laço, pulo três de base e no quarto ponto faço novamente aqui o ponto leque. Laço, pulo três de base e no quarto ponto faço outro ponto leque. Laço, pulo três de base e no quarto ponto faço outro ponto leque. Desta forma. Laço, pulo três de base e no quarto ponto vou fazer aqui outro ponto leque. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu pulo dois de base, assim como eu fiz no início e no terceiro e quarto ponto faço um ponto alto pra cada ponto de base. Então, no início a gente pula dois pontos apenas e no final também. Então, eu fiquei aqui, como essa daqui é uma amostra pessoal, nós ficamos com seis pontos leques, tá? Aqui nessa amostra minha. Faço aqui, ó, um ponto alto, vamos virar o trabalho. Venho aqui, ó, no próximo ponto e trabalho outro ponto alto. Agora, você vai laçar e vai pegar aqui, ó, pula o primeiro, vai no segundo ponto alto e vai trabalhar um ponto alto em relevo pego por trás. Laço dentro do espacinho do leque e faço o segundo ponto alto. Então, nós temos os dois aqui do ponto leque. Duas correntes dentro do espaço, um ponto alto. Laço, no próximo ponto pego aqui, ó, por baixo e faço o ponto alto em relevo. Laço, pulo o primeiro, vou para o segundo, passo minha agulha por baixo, faço o ponto alto e dentro do espaço faço o segundo ponto alto. Duas correntes no mesmo espacinho de base, outro ponto alto. Laço e trabalho o ponto alto em relevo. Laço, vou para o próximo leque, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo e faço o ponto alto. Em relevo e aqui dentro somente o ponto alto. Duas correntes dentro do espaço, um ponto alto. Passo por baixo com a laçada já feita e faço o ponto alto em relevo. Laço, pulo o primeiro ponto no segundo, faço o ponto alto em relevo. Dentro do espaço, ponto alto. Duas correntes e ponto alto no espaço. Laço, passo por baixo do primeiro ponto e faço um ponto alto em relevo. Laço, vou para o próximo ponto leque, pulo o primeiro, vou para o segundo ponto e faço o ponto alto em relevo. Passo aqui dentro do espaço, faço outro ponto alto. Então, pessoal, essa vai ser a sequência que você vai trabalhar o seu ponto, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar duas correntes, laçar dentro do espaço, um alto. No próximo ponto, ponto alto em relevo. Laço, pulo o primeiro e vou para o segundo ponto alto em relevo. Dentro do espaço, um ponto alto. Duas correntes, laço, laço, ponto alto dentro do espaço. Laço, faço ponto alto em relevo no primeiro ponto de base. E faço aqui o meu ponto alto. Pera aí que a agulha enroscou, vou fazer novamente. Passo pelo primeiro ponto e faço ponto alto. Novamente, os dois últimos pontos vai ficar normal aqui, ó, desta forma. Então, fica assim essa primeira, essa segunda carreira já, né, do ponto leque. Então, aqui nós vamos iniciar novamente. Vamos subir aqui, ó, um ponto alto. Virar o trabalho, vir para o segundo ponto. Trabalhar outro ponto alto. Laçar e, ó, aqui nós vamos trabalhar sempre aqui, ó, pessoal. Nesse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai trabalhar, ele tá do outro lado, certo? Ele vai continuar do outro lado. Nós vamos trabalhar nesse ponto aqui, ó, que é o pulo primeiro, vem para o segundo. Mas aqui dentro, você só tá enxergando ele, certo? Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar, vai fazer o ponto alto em relevo. Nesse ponto, ó, um ponto e um dentro. Duas correntes de separação, ó, venho aqui dentro, faço o ponto alto dentro do espaço e do lado o ponto alto em relevo. Laço, ó, você só enxerga esse ponto, o outro tá do outro lado, esquece do outro. Então, nesse daqui, ó, você vai trabalhar um ponto alto aqui em relevo e o ponto de dentro, porque você precisa tá com os dois juntos, ó. Duas correntes, novamente, dentro do ponto um. Como a gente só faz dois, então, o próximo já é o relevo, ó. Certo? Ó, laço, venho aqui, ó, nesse aqui que tá feito. Nesse segundo, ó, pulo o primeiro, vou para o segundo ponto, ó. Um ponto alto em relevo e de dentro o ponto alto. Duas correntes, venho aqui e faço o meu ponto alto. Entenderam? Então, sempre dessa forma, ó, venho aqui e faço o relevo. Laço, ó, pulo o primeiro ponto e já vai para o segundo, porque é o único que tá aparecendo aqui no seu lado. O outro está no lado oposto, ó. Então, um ponto alto em relevo, dentro do espaço, ponto alto. Duas correntes, aqui, ó, no ponto do seu lado. Aliás, perdão, que nem fiz ainda, né? Venho dentro do espaço, faço o primeiro ponto alto e depois o ponto alto em relevo. Laço, venho nesse ponto que está do seu lado, faço o ponto alto em relevo. Dentro do espaço, um alto. Duas correntes, dentro do espaço, um ponto alto. E aqui, o ponto que está na sua direção, o ponto alto em relevo. Laço, ó, o ponto que está no seu lado, ó. Tá vendo? O outro tá do outro lado. Então, o que está deste lado, eu faço aqui o ponto alto em relevo. E o de dentro aqui, um ponto alto dentro do espacinho. Duas correntes, dentro do espaço, um ponto alto. E aqui, o ponto que está do seu lado, faço ele em relevo. E os dois últimos pontos altos aqui, vai continuar aqui com pontos altos. Dois pontos altos aqui no final. Deixa eu puxar um pouquinho o meu fio. Que ele já... Aqui, ó, fica desta forma, então, essa carreira. Então, aqui, a gente vai fazer, ó, uma, duas, três correntes. E aqui, vai ficar os dois pontos altos. Se no início, quanto no final, permanece. Laço, olha aqui, deste lado, novamente. O fio está virado pra você, são estes dois aqui, certo? Que são o... Forma igual um V aqui. É neste aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu venho nesse ponto aqui e faço ponto alto em relevo e um ponto alto dentro do espaço. Duas correntes, dentro do espacinho, dois pontos altos. E faço aqui o meu ponto alto em relevo. Desta forma, olha. Esse ponto está virado pra você, você faz ele em relevo. Dentro do espaço, faço um ponto alto, duas correntes e ponto alto aqui dentro do espaço. Pego esse ponto e faço ele em relevo. Aqui, ó, o que está virado pra você, você faz um ponto alto em relevo e um ponto alto dentro do espaço. Duas correntes dentro do espaço, um ponto alto e o ponto alto em relevo no próximo ponto. Ó, ponto alto em relevo e dentro do espaço, faço aqui um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Passo por baixo e faço o relevo. Laço, passo por baixo desse ponto, faço ponto alto em relevo e dentro do espaço faço aqui um ponto alto. Duas correntes, ponto alto dentro do espaço e o ponto alto em relevo. Novamente, ponto alto em relevo, ponto alto dentro do espaço, duas correntes dentro do espaço, um ponto alto e aqui o ponto alto em relevo. Venho aqui, trabalho um ponto alto pra cada um dos pontos aqui. Desta forma. Então, nós fizemos mais uma carreira. E você vai fazer desta forma aqui, pessoal, e vai subindo, sem parar até a quantidade que você deseja. Então, aqui, pessoal, você observa que estamos aqui do lado direito. Você vai fazer quantas carreiras você quiser, certo? Até você atingir 60 cm, se é que você está fazendo uma manta de 60 cm. Porque fica 60 por 60, certo? Então, esse lado aqui é o direito. O lado do avesso nós vamos trabalhar agora. Agora, é importante que nessa última carreira que você for fazer do leque, que fica no lado do avesso, você faça desta forma que eu vou fazer junto com vocês. Eu inicio aqui fazendo aqui, ó, os dois pontos altos. Venho aqui fazendo aqui, normalmente, que é da mesma forma que você já estava tecendo o seu trabalho. Só que você não vai colocar aqui, pessoal, duas correntes de separação. Você vai colocar apenas uma correntinha de separação, ó. Venho no próximo e faço ponto alto em relevo. Ponto alto em relevo. Um ponto alto dentro do espaço, só que a gente separa só por uma correntinha. Vai ficar da mesma forma que você estava trabalhando. Só que apenas com uma correntinha pra que ele feche bem a última carreira, tá? Pego o relevo, novamente o ponto alto em relevo, um ponto alto no espaço e apenas uma corrente de separação. Se você não quiser colocar essa uma corrente de separação, olha, da mesma forma, só que não coloca uma correntinha daí. Tá? Se você já quer fechar nesta carreira aqui. Os pontos, ó, eu venho aqui pelo relevo, faço um ponto alto dentro do espaço, uma corrente, um ponto alto no espaço e o ponto alto em relevo. Eu estou na carreira que tá no lado do avesso ainda, tá? Então, eu permaneço aqui. Um ponto alto, uma corrente. Se você não quiser colocar uma corrente, você vai colocar o ponto alto aqui dentro também, os dois pontos altos. E vai fazer o relevo da mesma forma, certo? Se você não quiser colocar uma corrente. Eu acho melhor que faça com uma correntinha, tá? Mas aí, cada um vai fazer a amostra, vai ver como que vai ficar no seu ponto e trabalha os dois últimos pontos altos. Aqui, da mesma forma que já estávamos trabalhando. Desta forma. Faço aqui, ó, um ponto alto, vou virar o meu trabalho, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. E agora, pessoal, você vai colocar somente em um lugar, você vai escolher, vai colocar um ponto alto no espaço, tá? No restante, você vai colocar um ponto alto pra cada um desses pontos altos. Não trabalha mais em relevo. Trabalha ponto alto sobre ponto alto. Então, quando a gente não coloca essas duas correntes, ele vai ficar mais fechadinho aqui, ó. Olha pra vocês, ponto alto sobre ponto alto. Ó, desta forma. E aqui, eu vou escolher aqui. Exemplo pra eu colocar um ponto alto. Só vai ficar um ponto alto nesses espaços, certo? E vai trabalhar um ponto alto agora pra cada ponto alto de base. Não trabalha mais no espaço, porque a gente precisa ficar com a mesma que você fez lá embaixo. A mesma, é... Mesmos pontos altos, mesmos números de pontos altos. Se ficou com 29 aqui embaixo, ele precisa finalizar com 29 pontos altos aqui. Eu vou fazer o meu e já retorno. Então, somente em um lugar do espacinho que eu coloquei um ponto alto. Então, você percebe que ficaram tudo pro lado direito, que a carreira de pontos altos está no lado direito, certo? Então, agora, você vai começar a fazer ali o nosso ponto segredo que nós fizemos. É bem fácil o ponto segredo, ó. Você dá uma esticadinha aqui, ó, no seu fio, ó, desta forma. Tá? Passo a linha aqui, ó. Pego a laçadinha. Ó, passo aqui nesse espaço. Puxa o fio. Puxo. Estico um pouquinho novamente, ó. Venho aqui, laço o fio, passo por dentro. Ó, passo aqui novamente aqui dentro desse espaço. E puxo. Certo? Agora, você vai pular esse ponto aqui, ó. Que é da onde fez a carreira. E vai para o próximo ponto. E faço um ponto baixo. Estico novamente. Se você tiver dificuldade, vem perto do fio que você fez e vê se tá no mesmo comprimento, ó. Passo aqui meu dedo, ó, nesse espaço e puxo, ó. Certo? Nesse espaço que tá meu dedo, eu passo a minha agulha e puxo a linha novamente, ó. E puxo novamente. Ó, estico, vejo se tá dando o comprimento, deu. Pego a laçada, ó, meu dedo aqui dentro novamente. Peguei a laçada. Passo aqui dentro onde tá meu dedo, puxo a laçadinha e puxo novamente. Pulo um espaço de base e vou para o próximo pezinho do ponto. Puxo. Passo meu dedo, passo minha agulha, passo aqui onde tá meu dedo, puxo e puxo novamente, ó. Estico, que deu o comprimento, passo meu dedo por dentro, pra ficar melhor pra vocês, ó. Puxo e puxo novamente. Pulo esta carreira e vou para a próxima, bem no pezinho do ponto. Faço um ponto baixo, puxo, estico um comprimento, passo meu dedo por dentro, passo meu dedo, a agulha por dentro da onde tá meu dedo, e puxo esta laçada e puxo a laçada novamente. Estico, que deu o comprimento, meu dedo está aqui dentro novamente, ó. Puxo, puxo e puxo. Pulo uma carreira, vou para a próxima e faço um ponto baixo. Estico novamente, passo meu dedo, puxo a laçada, estico, puxo a laçada, puxo e puxo novamente. Epa, que deu uma enroscadinha no fio. Agora, você vem aqui, ó, eu vou pular esse ponto e venho aqui, ó, para o próximo. Certo? Não tem problema, ó. Puxo aqui e prendo. Puxo, novamente puxo, da mesma forma que você fez, ó. Puxo tudo novamente, estico um pouquinho novamente, ó. E passo aqui, ó, desta forma. Aqui, como não tem mais o que eu pular, eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, ó, onde tá essa laçadinha do ponto, ó, e já passo junto aqui, ó, o fio, ó, fazendo um ponto baixo. Certo? Não tem problema que fique assim. No ponto segredo, não aparece nada de errado, pessoal, que você estiver trabalhando. E depois eu arremato essa sobrinha de fio aqui, que ficar não tem problema algum, tá? Agora, vou dar uma laçada, uma puxada aqui, dar um comprimento, laço novamente, ó. Passo minha agulha por dentro, puxo. Novamente, ó, passo meu dedo, puxo e puxo. Sempre tem que ter dois aqui, casalzinho pra fazer, tá? Puxo esse fio pra trás. Pulo aqui quatro, agora, um, dois, três, quatro. No quinto, faço um ponto baixo. Puxo novamente a laçadinha. Faço aqui meu ponto segredo. Da mesma forma. Pulo quatro novamente. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Estico. Faço ponto segredo. Estico. Faço novamente. Pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. No quinto, faço um baixo. Estico. Pulo, ponto segredo, estico, ponto segredo. Pulo quatro novamente. E no quinto, um baixo. Certo? Deixa eu ver se eu pulei. Um, dois, três, quatro. No quinto, é aqui. É um ponto antes. Aqui. E prendo. Estico novamente, ó. Faço ponto segredo. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto, faço um ponto baixo. Estico. Faço ponto segredo. Ponto um, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, deu no último ponto. Faço aqui o ponto alto. O ponto baixo, perdão. Nesse último ponto de base. Assim. Então, aqui fica assim, deste lado e assim. E você vai fazer por toda a borda, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma esticada. Faço um ponto baixo, fechando aqui. Novamente, passo e o ponto baixo. Pula essa primeira carreira. Essa segunda, né? Que já tá preso. Pulou essa e venho para o próximo. Faço um ponto baixo. Estico. E vou fazendo assim, pessoal. Da mesma forma que você fez, você vai continuar trabalhando aqui, ó. Não vai mudar em nada. E chegando ali no cantinho, eu venho junto com vocês novamente. Eu vou fazer os meus aqui. Só vou puxar um pouquinho de fio. Pera aí. Então, nós vamos continuar fazendo aqui. Vou continuar fazendo junto com vocês. Faço um ponto baixo. E estico novamente, eu vou fazendo aqui o ponto segredo, pessoal. Da mesma forma, é só continuar. Vou continuar fazendo aqui, pra que ninguém se perca. Perco, é pulo uma carreira e venho para o próximo. E vou fazendo aqui. Meu ponto segredo, pulo uma carreira, venho para o próximo. Estico. Faço aqui o meu ponto segredo. Pulo uma carreira, venho para a próxima. Puxo, estico novamente. Faço aqui o ponto segredo. Fica tão bonito, valoriza tanto o trabalho, o ponto segredo, pessoal. Não amanta, mas fica tão fofa. E venho aqui, ó, no pezinho do ponto. Como agora eu não tenho mais o que pular, eu venho no pezinho do ponto, ó. Puxo. E aqui nós fazemos um ponto baixo. Não vou puxar direto. Faço um ponto baixo. Porque eu vou começar novamente esticando. E aqui, venho e faço ponto segredo. Venho aqui, pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto, faço outro ponto segredo. Pulo novamente quatro. Quatro, venho no quinto. Deixa eu ver se eu pulei quatro. Pera aí, um. Tá certo. Quatro. E venho no quinto, faço ponto segredo novamente. Novamente, eu pulo quatro. E venho no quinto. E faço ponto segredo novamente. Se você quiser fazer outro bico também, pessoal, fica à vontade aí. Porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu gosto do ponto segredo. Eu acho que em manta, ele fica muito lindo. Eu amo o ponto segredo. Então, um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço aqui o meu ponto. Aqui o meu tá sobrando, mas pode ser que eu não pulei certo, tá? Mas mesmo assim, pessoal, se sobrar, é bom que sobre aqui no meu. Pra eu mostrar pra vocês que não há problema algum se sobrar, ó. Você vem, fez o ponto segredo, tá? E você vem bem no pezinho do ponto que você iniciou. Passa a sua agulha pra cá, que desça, ó. E puxa ele, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Não tem problema se pode sobrar dois. Se sobrar, não há problema. Porque o ponto segredo, a beleza dele é a quantidade de pontos que ele fica assim, ó. Pra depois ele fazer uma pétala de flor. Fica muito bonito, tá? Então, aqui, como a gente já está nessa parte aqui, a gente vai subir agora aqui. Vou dar uma esticada, porque a gente vai trabalhar nessa parte aqui. Antes de eu trabalhar aqui, pessoal, você vai dar uma esticada novamente. E vai fazer aqui, ó, o seu primeiro aqui desse lado aqui. Como se você estivesse iniciando o primeiro desenho do ponto segredo, certo? Você vai fazer desta forma e vai vir agora nesse miolinho aqui, ó. Passa a agulha e faz um ponto baixo. Faz o ponto segredo novamente, sempre o ponto segredo, ó. Fez o ponto segredo. Você não vem nesse ponto que tá aqui, ó. Você vem nesse daqui, ó. Sempre dá uma esticadinha aqui, ó, onde tem os dois juntos. E vem aqui, ó, nesse meinho dele. E faz um ponto baixo, estica. E faz o ponto segredo novamente, ó. Esticou. Faz o ponto segredo. Ó, vem aqui no próximo, ó. Não vem nesse aqui, vem no meinho aqui, ó. Entre os dois lados aqui, que é do ponto segredo. E vamos prender aqui, ó. Com ponto baixo. Estica. Faz o ponto segredo. Tá vendo? Ele sempre tem dois. E venho aqui, ó, no meinho. E vamos fazer outro aqui. Faço um ponto baixo. Estico o meu fio. E faço o ponto segredo. Ó, venho aqui, coloco meu dedo aqui. E venho aqui, ó. Nesse centrinho aqui do ponto. É onde você vai prender. Olha pra vocês verem aqui, ele vai ficando que nem uma flor aqui, ó. Parece uma flor, ó. Uma, duas, três, quatro pétalas, tá vendo? Ele vai formando desta forma aqui. Então, agora, é só você seguir desta forma aqui, ir trabalhando ponto segredo. E prendendo na parte, tanto aqui, ó. É só você dar a volta, sempre vai ser da mesma forma, nesse meinho aqui, ó. Onde tem as duas pétalas, uma de cada lado. E prende, e já inicia novamente. Então, agora, é só você dar a volta toda, que eu já venho com as minhas carreiras finalizadas. Então, eu cheguei aqui, ó, no último ponto. Aqui, eu já fiz, ó, pessoal, por toda a volta, ó. Cheguei aqui, ó, no último, tá? Você não vai colocar no pezinho aqui, vai colocar naquele que você fez o primeiro, ó. Então, ele fica aqui de apoio aqui, quando você finaliza o seu trabalho. Certo? Então, olha aqui, eu faço um ponto baixo aqui. Então, aqui, a gente deu, nós demos duas voltas. Exemplo, se você quiser que fique maior o seu trabalho do que o meu, né, dez centímetros de bico de cada acabamento. Você pode fazer mais duas carreiras igual a essa. É só seguir da mesma forma. Inicia aqui com o primeiro ponto segredo e vai fazendo mais, tá? Sempre da mesma forma. Sempre vai trabalhar aqui nesses espaços. Porém, eu vou fazer o meu aqui, pessoal, que é a bolinha já do ponto segredo. Então, eu já vou fazer agora a carreira que eu faço as minhas bolinhas. Aí, fica à vontade, como eu falei pra vocês. E vou dar uma esticadinha aqui, novamente, pessoal, dessa forma. Se você quiser, você olha a largura, tá? Faz aqui o ponto segredo, só que você deixa um pouquinho largo aqui agora, porque nós vamos fazer a bolinha, ó. Então, você vai deixar dessa forma, certo? Pra gente trabalhar aqui nesse espacinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Nesse espaço, ó. Certo? Então, aqui, você vai fazer dessa forma. Aqui, eu vou dar uma esticadinha, mas não no ponto segredo agora, ó. Quase a largura da minha unha. Um exemplo pra você ver. Tá? Pra nós fazermos a bolinha. E vou fazer cinco laçadas aqui dentro, ó. Então, ó. Seguro com o dedo essa parte, ó. Passo a minha agulha aqui dentro. Puxo a primeira laçada. Laço. Passo a minha agulha aqui. Segunda laçada. Passo. Terceira laçada. Passo. Quarta laçada. E a quinta laçada. Certo? Laçou tudo. Você vai puxar tudo de uma vez. Faço aqui uma correntinha pra fechar. E aqui, você faz mais uma, se você quiser, pra prender. Eu não vou fazer, tá, pessoal? Eu já vou dar uma esticada. E venho aqui, faço o ponto segredo aqui, ó. Certo? Ó, puxei aqui a laçadinha do fio ficou. Então, retorno, faço com o meu ponto segredo, ó. E venho aqui, ó. No próximo espaço aqui do ponto, ó. Prendo com ponto baixo. E já dá uma esticada. Pra fazer o primeiro ponto segredo aqui. E passa aqui, ó. Desta forma. Certo? E aqui, ó, pessoal. Então, você sempre deixa um pouquinho largo aqui, ó. Então, dou uma esticada, ó. Assim. Agora, contar aqui, a gente vai colocar, ó. Um. Dois. Até completar cinco. Três. Quatro. E cinco. Puxa tudo junto. Faz um ponto baixo pra prender a bolinha. Estica novamente, ó. Faça aqui, ó. Um ponto baixo. Desta forma. E vamos prender. Sempre prende no do meio aqui. Nesse ponto do meio, ó. Passo a agulha no meio. Puxo. E prendo. Estico novamente, ó. Dê uma esticadinha. Faço a laçada aqui pra fazer o ponto. E deixo um pouquinho largo pra você trabalhar nesse espacinho. Tanto você pode trabalhar por dentro aqui, ó. Quanto aqui no cantinho. Não tem problema algum, pessoal. Ó. Eu vou trabalhar aqui pra vocês verem. Faço cinco laçadas. Já tenho três. Três. Quatro. E cinco laçadas. Puxo tudo de uma vez, ó. E prendo com ponto baixo. Puxo. Faço aqui novamente, olha. O ponto segredo. Venho no próximo, ó. Prendo aqui no meinho. E faço um ponto baixo. E as bolinhas vai ficando assim. Certo, ó. Desta forma. Já tenho três bolinhas. Vamos pra mais uma. Estico. Ó. Puxo a laçadinha. Passo aqui por dentro. E deixo um pouquinho aqui. Folgadinho. Laço. E venho aqui, ó. Passo aqui no meinho. Até completar cinco vezes. Feito isso, puxo tudo de uma vez. E faço um ponto baixo. Estico. E faço aqui o ponto segredo. Venho aqui no do meio. Prendo essa laçadinha. Com um ponto baixo. Estico. Venho e faço o ponto segredo. Puxo. Deixo um pouquinho grande aqui. Laço. Venho no meio. Deixa eu puxar aqui. Puxo. Novamente puxo. Novamente puxo. Quatro. E cinco. Puxo tudo de uma vez. Faço um ponto baixo. Estico. E vou fazer desta forma aqui, pessoal. E prender aqui no próximo espacinho. Certo? Aqui é só esticar. E fazer o ponto segredo com um pouquinho largo aqui. Para fazermos as bolinhas. Para fazermos as bolinhas. Certo? Então, é desta forma, pessoal. Que você vai fazer por toda a volta aqui. Do seu trabalho. Eu vou circular. E já retorno. Olha, depois que você fazer aqui por toda a volta. É só finalizar, pessoal. Bem no pezinho do ponto que você, ó. Tá vendo? Aqui a gente vem. Vou mostrar para vocês. Certinho. Aonde nós iniciamos. Ficou nesta parte. Certo? Então, aqui, pessoal. Você vem. E finaliza bem no pezinho desse ponto aqui, ó. Aonde iniciamos aqui. A parte do canto, ó. Certo? Então, eu vou passar a minha agulha aqui. Sempre onde tem duas cordinhas. Para ficar mais firme. Vou fazer um baixíssimo. Uma corrente. Corta o fio. Você corta em uma espessura. Que dê para você arrematar o seu fio. Tá, pessoal? Olha aqui. Então, aqui. O meu tá aqui desse lado. Eu vou passar. Com uma agulha de tapeçaria. Entre os pontos. Tanto você pode pegar com agulha de costura. Quanto você pode com agulha de crochê mais espessura mais fina, pessoal. Então, aí você faz conforme aí. O que você tenha em mão. Certo? Então, aqui. Eu passei a minha linha. Pelo fio. E toda vez que você tiver um cantinho. É... Que você finaliza. Você pode ser nesse lugar que você coloque o laço. Que vai impedir qualquer imperfeição que você possa ater aí no seu trabalho. Então, aqui. Eu volto o meu fio. Como se ele fosse subir aqui, ó. Para mim passar aqui, ó. Entre a bolinha aqui, ó. Entre os pontos, ó. E passo para dentro. Certo? E vou fazer aqui, ó. Passo no fio. No meio do centro do fio. Aqui, ó. Segurei um pedacinho. E vou passar esse fio no meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse dar um nozinho. E esse nó, eu retorno para dentro, ó. Dentro do ponto. Certo? Novamente, vou segurar desse lado aqui, ó. Seguro. Passo o meu fio entre o ponto. E passo aqui. Ele forma um nozinho. Passo aqui, ó. Entre os pontos. Eu não quero fazer forte nada aqui, pessoal. Bem devagarzinho. Ó. Quer passar para o outro, você vai passando, certo? Ó. Passa aqui, dando um nozinho no fio. E passa entre o ponto. Retorna e corta a sobrinha de fio. Se você tiver cola e quiser colar, fica à vontade, tá, pessoal? Então, você vai fazer o arremate aqui e o arremate aqui, ó. Entre os pontos. Porque aqui é do início. Do nosso trabalho. Né? Então, passa aqui, ó. E retorna sempre passando pra cima. E para baixo, para cima e para baixo. Sempre dessa forma. Até você conseguir com que seu fio desapareça. Ou sobrando um pedacinho assim, ó. Você pode cortar essa sobrinha de fio. Certo? Então, fica. Sua manta fica perfeita, pessoal. Fica maravilhosa. Eu amei fazer junto com vocês. Espero que vocês tenham compreendido como é a peça. Eu fiz com tanto carinho pra vocês. E espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.